Muita noite na noite de festa Chocando em esperto Amanheceu Amanheceu As coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando em esperto Amanheceu Amanheceu As vezes pede sua rede o quê? E vai embora O quê? E vai embora Camila 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 Tem medo até de suas mãos Mas o ódio segue Você não percebe Mas o ódio cega E eu tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega Você não percebe Mas o ódio cega Vai Muita noite e silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da montanha do espelho Daquelas vagas Daquelas vagas Apria algo de insano Naqueles olhos Olhos de insano Os olhos que passavam o dia A brilhinha O quê? A brilhinha Oh, oh, oh Camila Oh, Camila 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 Oh, oh Camila Camila Eu tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Eu tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via Você Camila Oh, oh Camila Camila E solta a voz mais forte Camila Oh, oh Camila 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 umuz Camila Camila Amém. 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 Amém.